Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quarta-feira já está no ar. Um homem foi morto a tiros no bairro Nova Conquista, Zona Leste de Manaus. Há suspeitas de que a esposa da vítima teria cometido o crime depois de uma briga. Rogério Pereira da Silva, de 23 anos, foi assassinado a tiros por volta das oito e meia da noite desta terça-feira na Rua Turquesa, no Nova Conquista, Zona Leste de Manaus. O crime foi durante uma briga entre ele e a esposa. Segundo relatos, o homem estava armado com uma pistola PT-380. De acordo com a polícia, a principal suspeita do crime é a própria esposa da vítima, que teria desarmado o marido e efetuado os disparos. Eles discutiram aí, ele bateu nela, ele estava gritando, todo mundo se meteu na família dele, né? Aí eu ouvi dizer lá que ele não era moleque, ele não matava, ele gostava de matar, ele não gostava de brincar, né? Foram dois disparos na cabeça da vítima, que morreu na hora, ao lado da cama, em um dos quartos da casa. O homem já tinha passagem pela polícia por roubo e a esposa dele está foragida. Existe uma outra versão que foi levantada no local do crime. A informação foi repassada por familiares à polícia. Segundo a versão, dois homens em uma moto chegaram em frente à casa da vítima. Um deles teria invadido o local e efetuado os disparos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. O presidente Michel Temer anunciou que 50% do lucro líquido do FGTS em 2016 vai ser distribuído entre os trabalhadores com conta do FGTS até 31 de dezembro do ano passado. Aqui no Amazonas foram pagos mais de 368 milhões de reais e 282 mil trabalhadores receberam o benefício. O pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ajudou muita gente a pagar as dívidas. As pessoas pegaram parte desse dinheiro e pagaram suas dívidas. Quando pagaram as dívidas ficaram lá de plente de novo com crédito na praça de novo. Isso foi muito bom. Como também no ano passado nós fomos negativos exatamente no dia dos pais, no dia dos namorados, no dia das crianças ou no dia das mães. E com esse ano nós tivemos positivos. Isso também já é muito bom. O prazo para sacar o dinheiro terminou no fim de julho. Mas quem não pôde ir tirar o benefício por motivos de doença, por exemplo, tem até dezembro para receber. O governo federal promulgou o decreto 9.108 que permite que pessoas acometidas por doenças graves, doenças que comprovadamente impediram sua locomoção até as agências da Caixa para fazer o resgate desses valores até o dia 31 de julho. E pessoas cumprindo alguma pena restritiva de liberdade também poderão até o dia 31 de dezembro de 2018 dar entrada para fazer o resgate, o saque desses valores retidos em conta inativa de FGTS. E as pessoas que não estão incluídas nesses casos, mas deixaram de sacar, só vão poder receber daqui a três anos. O presidente Michel Temer antecipou o anúncio de que 7 bilhões de reais do lucro do FGTS que iriam para os cofres públicos vão ser distribuídos entre os trabalhadores que tiveram direito de sacar o benefício até dezembro do ano passado. Esse valor equivale a 50% do lucro líquido do fundo em 2016. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, os nomes dos trabalhadores que vão poder sacar serão anunciados amanhã. O governador Davi Almeida fez um balanço hoje dos três meses à frente do governo. Quem acompanhou a coletiva e traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Boa noite, foi isso mesmo. Essa foi a primeira vez que o governador interino do Amazonas, Davi Almeida, fez um balanço desde quando assumiu o cargo ainda em maio deste ano, logo depois da cassação do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira caçados por compra de votos nas eleições de 2014. E um dos pontos positivos citados pelo governador foi justamente conseguir controlar a receita e as despesas do Estado nesse período. O governador citou que essa foi a primeira vez nos últimos dois anos que o Amazonas conseguiu sair do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal com a folha de pagamento. Os assalariados do Estado e também os previdenciários, o gasto com eles, o consumo foi de 45,9% da receita líquida. O limite, segundo o governador, é de 46,5%. Nós já temos algo em torno de 311 milhões a serem recuperados, sem aumentar um real imposto, somente com gestão, somente com fiscalização, buscando, através da fiscalização, aumentar a arrecadação. Aumentando a arrecadação, você investe em saúde, em educação, em segurança, você amplia os serviços e ajuda também os servidores. E segundo ele, para os próximos dois meses, ele espera aumentar ainda mais a arrecadação do Estado e, principalmente, zerar as filhas da saúde. Quando eu cheguei, tinha 136 mil pessoas na fila. Já baixamos para 90. Nós vamos agora, somente com a próxima educação dinâmica, tirar 7 mil pessoas da fila do cateterismo e da angioplastia. O governador já havia anunciado ontem mesmo a saída do PSD, mas, segundo ele, isso só deve ocorrer no ano que vem, após ele ter conversas aí com o presidente do partido para definir um caminho em que deve tomar. Eu volto com você ao estúdio. Hoje, o Ministério Público do Amazonas lançou o programa MP nas escolas. A ideia é elevar aos estudantes informações sobre direitos básicos dos cidadãos. O Ministério Público quer também que os alunos conheçam o papel do órgão na sociedade. Você conhece alguma coisa sobre direito fundamentais? Não, não. Nada? Nada. O tema era novo para eles, mas, aos poucos, os estudantes ganharam mais intimidade com o assunto. Para falar a verdade, eu nem sabia para que servia o Ministério Público. Então, estou entendendo bastante do assunto agora. Todas as informações novas para você? Sim, sim. Tipo, muito relevantes porque eu não sabia onde as áreas atuavam, como eles atuavam, entendeu? Os procuradores e os promotores de justiça. O Ministério Público Estadual quer expandir ainda mais esse conhecimento. Então, é importante levar para a escola essa discussão em torno de direitos relativos a esporte, relativos a infância e a juventude, relativos à área criminal, inclusive, ao estudo das práticas infracionais. O projeto teve início há dois anos, só que estava parado. Agora é encarado como uma retomada. A ideia do MP nas escolas é visitar, pelo menos, dois colégios diferentes por semana, com equipes compostas por promotores de justiça e técnicos. Vandete é promotora de justiça e diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado. Estamos conversando com as escolas, para saber a disponibilidade delas, uma seleção entre elas, para a gente não entrar com dificuldades, tanto pela parte deles como a nossa. Vão receber as visitas das equipes do MPE, colégios municipais, estaduais e particulares. E amanhã, às 8 horas da noite, no Hotel Bristol, Manaus, no Tarumã, o ultramaratonista brasileiro Carlos Dias realiza a palestra Motivação para Vencer Desafios. A meta é compartilhar com o público suas experiências. Carlos já correu mais de 120 mil quilômetros, o suficiente para dar três voltas ao redor da Terra. E tem o nome registrado no Guinness Book, por ter atravessado vários desertos pelo mundo. No sábado, o atleta participa do desafio 24 Horas das Capitais, que vai levar ações de saúde na Praia da Ponta Negra, a partir das 9 horas da manhã. E os dois eventos são gratuitos. Quem foi ao Largo de São Sebastião nesta terça-feira, pôde conferir o ritmo dos beiradões do Amazonas. A Orquestra do Amazonas relembrou os anos 80 com uma homenagem à Teixeira de Manaus. De uma mistura de cúmbia e merengue, do Peru e da Colômbia, surge o famoso beiradão aqui do Amazonas. Música ouvida nas ribanceiras, as partes altas das margens dos rios. Difícil mesmo é conseguir ficar parado. A música é muito contagiante. Eles são valores da Terra, a gente tem que valorizar. E aqui, entre outros instrumentos, o saxofone dita o ritmo. É uma homenagem ao mestre do saxofone Teixeira de Manaus, um ícone da música amazonense que embalava as festas na capital e no interior do estado. A apresentação da Orquestra de Beiradão do Amazonas faz parte do projeto Sesc Amazônia das Artes. Nesta turnê, que começou em maio e termina em setembro, os 12 músicos já percorreram diversas cidades do norte e nordeste do Brasil, levando o que o Amazonas tem de melhor, ao comando do compositor, arranjador, instrumentista e maestro Enio Prieto. E a gente pode fazer um intercâmbio entre culturas desses outros estados. Então, hoje, o show é na nossa casa, aqui no Amazonas. E a gente está muito feliz de poder levar também essa música para outros estados do Brasil. Nesta quarta-feira, às sete da noite, quem se apresenta no Largo São Sebastião é a Orquestra de Tocantins. A entrada é gratuita. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.